Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se internacionalizar, você se diversificar em outros países, você conseguir uma segunda cidadania ou várias cidadanias, você conseguir múltiplas residências por domicílio, você trocar sua residência fiscal, você conseguir abrir uma empresa no exterior, uma conta bancária no exterior, você investir em imóveis no exterior ou até mesmo no mercado financeiro e várias outras bandeiras, como de saúde, educação e por aí vai. Você escolher o país que você vai ter a sua educação, a educação dos seus filhos, onde você vai fazer a saúde e por aí vai. A gente ensina tudo isso na nossa consulta, que você pode marcar comigo em brasileirossemfronteiras.com.br, você vai achar todos os links na descrição. E se você não sabe nada sobre a teoria das bandeiras, você pode baixar um e-book gratuito, que você vai em teoriadasbandeiras.com.br, coloque o seu nome e também seu e-mail certinho, porque você vai receber o link para baixar o e-book gratuito no seu e-mail, demora uns 15 minutos mais ou menos. Vai lá, baixa o e-book e leia para você aprender mais sobre a teoria que mudou realmente a minha vida. Eu só tenho esse canal de YouTube, só tenho a minha empresa, porque essa teoria realmente, eu botei na prática essa teoria e realmente mudou a minha vida, certo? Então hoje nós vamos falar sobre a cidade do Panamá e com o nosso compromisso de falar a verdade. Eu não minto, eu não tento vender um país que... Por exemplo, eu não tento falar que um país é perfeito. Como muitos youtubers falam, que Uruguai é perfeito. Tem youtubers lá no Uruguai que falam que o Uruguai é perfeito. Tem youtubers que falam que o Paraguai é perfeito. Tem youtubers no Panamá também que falam que o Panamá é perfeito. E tem nos Estados Unidos que dizem que a Flórida ou Texas são perfeitos. E eu, na realidade, trabalho com todos. Inclusive, começamos a trabalhar com a Argentina, vamos começar a trabalhar com o Chile também e com a Costa Rica, além de todos esses que eu falei. E eu não vou falar que nenhum desses são perfeitos. Nenhum desses é perfeito, tá? Desculpa. Nenhum desses é perfeito. E sempre vou apontar os problemas desses. Sabe por quê? Porque eu tenho a residência em cinco países. Na realidade, o Brasil é a minha cidadania, cidadania nata. Não sou residente fiscal mais. Então, o único poder que realmente o governo brasileiro tem em cima de mim é no meu passaporte. Só. Mais nada. Praticamente nenhum caso tenha um problema muito grande com o meu passaporte. Eu já estou indo atrás de uma segunda cidadania. Fora isso, o governo brasileiro não tem poder, porque eu uso a teoria das bandeiras. Então, eu tenho um green card. A residência nos Estados Unidos é uma residência, não uma cidadania. É importante que você saiba. Residência legal é diferente de cidadania. Muita gente confunde. Você primeiro consegue os documentos de um país, certo? Os documentos de identidade e de residência legal. Também pode não ser a residência fiscal. No caso do green card, é residência legal e fiscal. Você, obrigatoriamente, teria que viver nos Estados Unidos, a menos que você entre com o re-entry permit, que é pedir para os Estados Unidos para você viver fora dos Estados Unidos. Eu tenho a residência no Panamá, através do Nações Amigas, de oferta laboral, que eu abri uma empresa para mim e fui contratado pela minha empresa, mas você tem que ter a permissão de trabalho. Se por acaso um advogado lá no Panamá não oferecer isso, falar para você, você pode abrir a sua empresa. Se autocontrato e você não tiver isso aqui, você já começa a se desconfiar, porque você não vai renovar para a residência permanente, que é o outro processo, tá? Eu tenho a residência no Uruguai, que é a carteira de identidade do Uruguai, um processo mais simples que tem, e tenho a residência do Paraguai, certo? Com carteira de motorista do Paraguai e tudo mais. Então eu posso falar, pessoal, da minha opinião, principalmente. Opinião é opinião, fato é fato. Mesmo as grandes instituições como o FMI, como o Banco Mundial, que são as instituições que eu uso nesse canal, por mais que eu mostre dentro do Wikipedia, lá no Wikipedia, pessoal, tem as instituições que eles usam, né? Tem onde que eles tiraram isso. Eu uso essas duas instituições e mesmo essas instituições, elas, claro, elas utilizam estatísticas, dados estatísticos, né? Elas fazem da melhor forma possível, mas são opiniões delas, tá? Não quer dizer que são fatos científicos. Vocês vão ver que elas passam dados diferentes, FMI passa dados diferentes do Banco Mundial. E tem a CIA lá também, mas a CIA são dados sempre defasados. Eu gosto bastante dos dados do FMI e do Banco Mundial. Já você não pode acreditar, principalmente, em dados de notícias do país. Por exemplo, um país, ele vai puxar o lado para eles. Por exemplo, se você for num país, no jornal de um país, sei lá, o news de um país, e lê lá, o país agora está crescendo tanto no jornal do país, é claro que eles estão puxando para eles, porque eles querem atrair investimentos. O país está melhorando e tal coisa. É claro que eles têm acesso a bastante informações, mas quando é de uma forma muito vendendo o país, você tem que desconfiar, tá? E vai, então, toda opinião de um jornal, ela é meio tendenciosa, tá? Eu digo do meio de mídia. Então, a gente tem que ir para dados científicos, dados econômicos de instituições. E tem várias, tá? Tem instituição também, o site Nambio, que é por estatística e também por opiniões, tá? Tem muita opinião no site Nambio. São entrevistas, mas são entrevistas também estatísticas ali. E você tem que ir por isso aí. Não vá lá, ah, porque lá no Panamá, o site do Panamá, o site de notícias do Panamá falou que isso, 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 tá? Então, a gente vai entrar nisso agora sobre o lixo, o lixo no Panamá. E eu vou passar a minha opinião com relação a isso, eu já passei em outros vídeos, e tem pessoas que acham que eu puxo muito a bola para o Panamá, e não, é verdade. Eu tenho a minha base no Panamá, dessas todas as residências que eu tenho aqui, eu tenho a minha base no Panamá. Isso é real. Por quê? Porque na minha estratégia da teoria das bandeiras, as pessoas não entendem. Infelizmente, o analfabetismo funcional é muito grande no Brasil. Mesmo que a pessoa tenha um MBA e às vezes ela lê um texto ou ela escuta um vídeo no YouTube, ela não entende. Você perguntar para ela, você escutou o vídeo do Carlos no YouTube? Você viu o vídeo do Carlos no YouTube? A pessoa vai dizer, Vi, você entendeu o que é teoria das bandeiras? A pessoa diz, não, ele defende muito o Panamá, ele quer tirar as pessoas do Paraguai ou do Uruguai para levar para o Panamá. Não é verdade. Não é verdade. Se você vier na minha consulta, você vai conversar comigo, eu vou entender toda a sua vida, os seus projetos e vou indicar você para o melhor país, seja Paraguai, seja Uruguai, seja Panamá, seja Costa Rica, seja Chile, Argentina ou os Estados Unidos. Certo? Cidadania portuguesa, cidadania italiana, a gente vai fazer o processo correto para vocês. Esse pessoal, tanto do Panamá, youtubers do Panamá, youtubers, não estou falando de advogados, youtubers, youtubers do Uruguai, youtubers do Paraguai, eles tentam puxar a bola para o país deles, usando só notícias daquele país. Eu não faço isso. Aí vai ter comentário dizendo aqui que eu nem comecei o vídeo. Aí o cara é babaca, porque você tem que ter essa introdução para você entender tudo isso. Bom, lá no Panamá, e eu estou hoje em São Paulo aqui porque a gente fez o Congresso Brasileiro Sem Fronteiras, que foi sensacional, foi muito legal, a gente fez muito networking. A gente vai colocar a gravação também dentro do curso Plano B. Quem quiser mais saber sobre o curso Plano B, também a gente vai colocar aqui na descrição. Que é o curso de internacionalização mais vendido no país, o maior e mais vendido no país. A gente vai ter várias parcerias agora vendendo o curso também, espere. Bom, lá no Panamá, eles têm um... É cultural, tá, pessoal? Eles têm um problema de administração na cidade do Panamá de recolhimento de lixo. E esse problema de administração, ele está na parte cultural de jogar lixo na rua. É claro que nas partes turísticas e naquela orla da cita costeira, eles limpam bem, porque é turístico. No Casco Viejo também. Na Costa do Oeste também. Na Santa Maria é fechado. Tem vários lugares que é bem limpinho. Agora, se você entra algumas ruas para dentro, parece, assim, jogam lixo na rua e a administração, o Alcábia, Alcábia da cidade do Panamá, não consegue fazer limpeza correta. E isso tem um motivo. O motivo é que a cobrança para fazer a coleta de lixo ela está vinculada à conta de água. E quando vem essa conta de água para a pessoa, está lá. Você pode pagar a conta de água e separado a conta de coleta de lixo. E muita gente não paga a conta de coleta de lixo. E aí depois vem aquele negócio lá de protesto no Panamá, porque o Panamá é verde. Sabe aquela manipulação que querem fazer para tirar a mina, que nem tiraram a mineria lá de cobre e tal? Conseguiram tirar. E aquele negócio todo foi uma palhaçada. Por quê? Porque lá no Panamá eles fazem isso e continuam sendo porcos. Não é todo mundo, pessoal. Tem várias pessoas que pagam a coleta de lixo. E tem outras pessoas que não pagam. E principalmente eu acho que o pessoal que aluga o apartamento não paga, porque o dono do imóvel que paga a água. E a pessoa que está alugando, por exemplo, eu não pago. Então o que esse novo prefeito... Agora teve eleições gerais e tem o novo presidente que vai assumir dia 1º de julho e o novo prefeito, o Alcádi, da cidade do Panamá, ele vai fazer o seguinte, ele vai mudar esse processo para a conta de luz. Já a conta de luz já é bem cara, o meu arco central, eu pago caro, não é todo mundo que paga caro porque liga um split, cada um liga o seu split, eu pago o arco central, então eu pago caro. Então eles vão colocar a coleta de lixo, que não é tão caro, mas eles vão colocar vinculada à luz. E não tem a condição de você não pagar, você vai ter que pagar junto com a condição de luz. E aí, pessoal, vai ter coleta na cidade. É uma questão de administração, é uma questão do político saber administrar como uma empresa ou não saber administrar, a pessoa só sabe mamar dinheiro. Isso tem no Panamá como tem em qualquer lugar, por exemplo, eu estava em Assunção a semana passada, tem lixo na rua. Bem menos do que a cidade do Panamá, mas tem, entendeu? Você vai aqui, estou aqui em São Paulo, tem lixo na rua, tem gente dormindo na rua, coisa que não tem em Assunção, tá? Pessoas dormindo na rua, não tem. Tem crianças pedindo dinheiro na rua. Já na cidade do Panamá não tem crianças pedindo dinheiro na rua, não tem mendigo dormindo na rua, porém tem lixo na rua. Se você vai no supermercado, eles não deixam você ter uma sacola plástica. Não deixam, você tem que comprar uma sacola de verdade, uma sacola de nylon, uma sacola de poli... Eu não sei qual o material, você tem que comprar, você tem que pagar quase uns 60, 70 centavos de dólar. Se você esquece, você tem que comprar, você tem que levar da sua casa. A gente tem lá, eu acho que eu devo ter umas 30 sacolas de esquecer, entendeu? Você tem que levar, tem que deixar umas no carro, você tem que levar. E aí eles, ah, se considera o país verde, você vai lá e tem um monte de lixo na rua, justamente porque não querem gastar. Então isso é cultural, pessoal. Tem que forçar as pessoas a gastar. Às vezes, você vai dar liberdade para certas pessoas e são uns babacas, porque preferem viver no meio do lixo. Então isso tem que contar. Por que que eu falo a verdade, pessoal? E eu falo algumas coisas de opinião mesmo, tá? Isso é a minha opinião. E eu falo também do Paraguai, eu falo do Uruguai. Já falei em vários vídeos aqui as coisas que eu odeio no Uruguai. Aí, quando eu falo as coisas que eu odeio no Uruguai, vem uma chuva de Uruguai dizendo para eu ir embora. Eu nem estou morando lá, mas eu tenho a residência. E outra, eu trouxe, assim, 150 famílias no ano passado para fazer a residência. Famílias! Eu fui o que mais fez famílias no Brasil para o Uruguai. E aí tem o cara do Uruguai lá, o canal do Uruguai, ou os uruguaios que estão lá e diz assim, vai embora do Uruguai, você não presta, não sei o quê. Cara, eu nem estou lá no Uruguai, eu estou trazendo, eu tenho a residência, eu posso morar lá se eu quiser, se eu não quiser, eu não moro, eu tenho uma opção, não uma obrigação de morar. Isso serve para você, brasileiro. Se você é um patriota, se você quer continuar no Brasil, você tira uma opção, caso acontecer alguma coisa, você cruza a fronteira, caso não acontecer, você fica no Brasil. Então, caso acontecer uma crise, que a gente sabe, essas crises de saúde e tal, o Uruguai não vai poder fechar a fronteira para você que é residente. e o Paraguai também não. Então, são opções, não obrigações. Lembra que fechou para turista? Os Estados Unidos também fechou para turista brasileiro? Para quem tem green card, não. O Paraguai também não. Então, você entra sim lá no Paraguai. Até o Paraguai, pessoal, é uma coisa interessante, que tem gente que não sabe o que está falando. No Paraguai, eu entrei a primeira vez agora com a minha residência por domicílio. e quando eu entrei lá, eles fazem errado. Eles fazem errado com a questão de cidadania e residência por domicílio. E eu não sabia que... porque eu entrei pelo aeroporto pela segunda vez, a outra vez eu entrei sem a residência. Eles não sabem fazer isso direito. Isso é uma crítica do país mesmo. Por quê? Porque nos Estados Unidos e no Panamá, eu não entrei por via aérea no Uruguai, eles colocam a linha de estrangeiro, a fila de estrangeiro, a fila de estrangeiro-residente e a fila de cidadão. inclusive a fila de cidadão às vezes é o passaporte com chip e você entra direto. Lá no Paraguai, eles não estipulam isso. Eles não mostram em placas. Então é assim, estrangeiro, cidadão. Como é que a pessoa vai saber? Aí tem aquele babaca lá do Paraguai que diz que a pessoa não sabe. Então acontecem essas coisas e é importante que vocês aprendam todas as questões de residência com o tempo. E quando a gente aprende com o tempo, a gente gasta dinheiro em conseguir residência, a gente faz isso para muitos brasileiros, a gente já fez muitos para o Paraguai, muitos mesmo. Às vezes muito mais do que vários youtubers do Paraguai. Do Uruguai eu sei que eu fiz para muito mais no ano passado. Para os Estados Unidos, obviamente que não. A gente trabalha com os melhores advogados. A gente sempre trabalha com advogado local. Isso é importante. A gente fez para muitos, muitos mesmo nos Estados Unidos também, mas a gente trabalha com advogado top, que é o Daniel Toledo. No Uruguai a gente trabalha com advogado top, no Paraguai também. A gente sempre trabalha na Argentina, a gente começou agora. Quem quiser conversar comigo sobre a Argentina, quem quiser ir para a Argentina, tudo o link na descrição. E também agora a gente vai começar com o Chile. E a gente, a gente tem skin in the game, pessoal. Eu tenho várias empresas no exterior, eu tenho várias contas bancárias no exterior, a gente investe em imóveis no exterior, a gente proporciona que você compre imóveis no exterior e a gente pode fazer tudo isso para você. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre formando opiniões. Então a gente não vem aqui mentir para você, a gente fala a verdade e eu sempre vou dizer, não adianta você ir para a cidade do Panamá fazer a residência comigo, você começou a residência comigo no Brasil, você às vezes não conhece a cidade do Panamá, pisa lá na cidade do Panamá para registrar o seu passaporte, fazer a migração e aí você achou que era uma coisa e não é. Não, eu não vou fazer isso, eu vou falar a verdade para você, tanto da cidade do Panamá, tanto da Flórida, que por exemplo na volta do aeroporto é horroroso, cheio de mendigo dando voadora no ar, gritando sozinho, então eu sempre vou falar essas coisas para vocês, tanto do Paraguai também, que ainda continua sendo um país pobre, mas está desenvolvendo bastante, está desenvolvendo bastante naquele setor ali do Passeio Galeria e Shopping Deus Só, que para mim é o lugar top de morar e de investir, tem uma obra a cada quadra que você anda e assim, acreditem, eu falo a verdade aqui baseado nas minhas opiniões e baseado em algumas instituições que a gente segue, beleza pessoal? Cuidado com alguns canais de YouTube, eu não vou ficar falando mais aqui sobre isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho